Hello maravilhindo, sejam todos muito bem-vindos, já chega ainda dando aquele like, se inscrevendo se ainda não é inscrito e vamos para esse vídeo lindo. Hoje eu vou estar usando essas duas cores, você usa as cores de sua preferência e o material que você tiver no momento. Vou precisar de tesoura e vou usar a agulha número 3, de 3 milímetros, certo? Eu vou iniciar aqui pela cor mais forte, vou ser bem breve nessa base, porque o foco é a finalização. Inicio aqui fazendo o meu anel mágico, faço o giro aqui nos meus dois dedos, vou dentro do círculo, pesco o fio, alongo um pouco, faço a primeira correntinha, faço a segunda, laço e venho aqui dentro fazendo mais 14 pontos altos, ou seja, no total aqui nós teremos 15 pontos altos. 15 pontos altos, eu puxo aqui, ó, ajusto o fio de dentro, fechando meu anel e venho aqui onde eu iniciei aqui nessa segunda correntinha, ó, bem aqui, eu já simplesmente, para não marcar minha peça, ela ficar perfeita, assim, essa marcação, eu faço um alongamento nesse meu último e venho aqui por trás, ó, você vai fazer esse fechamento em toda a carreira, para que fique perfeitinho. Passa esse fio lá para trás, passou, ele é ajustável, olha, vai ficar igual aos outros. Então, você vem aqui, ó, no mesmo lugar onde ele tá, ó, pelo mesmo lugar que eu passei, eu volto aqui nele e já puxo o fio fazendo meu primeiro, a minha primeira corrente, faço a segunda, já laço e venho no mesmo lugar fazendo ponto alto. E nessa carreira nós fazemos, nós faremos dois pontos em cada, em cada ponto de base. Nessa carreira nós fechamos com 30 pontos, 30 pontos altos. Faço a mesma coisa, ó, alongo, pulo esse aqui, ó, o primeiro e venho aqui no segundo do ladinho, passo o fio para lá, ó, esse fio que eu alonguei. Volto aqui no mesmo espaço. Faço a primeira, a segunda corrente, e nesse aqui, nessa carreira eu vou fazer, posso começar fazendo o aumento e dois pontos separados. Na próxima carreira, a partir dessa carreira aqui, você vai aumentar um ponto a mais, ó, nessa eu fiz dois, que é o aumento e dois separados, na próxima eu vou fazer o aumento e três separados, depois o aumento e quatro, o aumento e cinco, o aumento e seis, o aumento e sete, e assim sucessivamente, até você chegar no tamanho da sua base desejada. Mais uma dica poderosa aqui no fechamento dessa terceira, pra que fique o fechamento perfeito, ó, você pode vir, ó, fechar aqui, na segunda corrente, com baixíssimo, e faz o alongamento, vem no vizinho, passa o fio pra lá, eu quero que o seu crochê fique maravilhoso e perfeito, passa o fio pra lá, e vem nesse mesmo espaço, alonga um pouco e faz a primeira corrente, fica parecendo um ponto baixo, faz a segunda, ele vai ficar o ponto alto, perfeito. E se você quer que esse círculo fique perfeito e não quer que fique ponto sobre ponto aqui, você simplesmente inicia a quarta carreira agora, ó, faz um ponto aqui e o ponto alto, faz o segundo, porque nós iniciamos a anterior com aumento, então aqui eu não quero fazer um aumento aqui, aí eu faço os dois pontos altos separados, e esse aqui que é o ponto do meio, eu faço aumento nele. Um, dois, três, que é a sequência dessa carreira, três pontos separados, e faço o aumento que vai bater exatamente aqui no do meio. Você pode estar seguindo essa sequência pra deixar o seu trabalho mais perfeito, o seu trabalho perfeito, ou fazer dessa forma mais direta, deixando ele do lado ou em cima do ponto, fica ao seu critério, é só uma dica poderosa, a gente já se encontra. E então, maravilhinho, minha base está assim, acredito que não deu pra você perceber onde eu finalizei, aqui onde eu iniciei, tá dando aqui porque tem agulha, né, mas esse trabalho fica maravilhoso, o que eu quero é que o seu crochê fique perfeito. Então, essa sexta carreira, três, quatro, aqui ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, nessa sexta carreira eu iniciei fazendo um ponto alto e um aumento, depois eu fiz os cinco, ó, um, dois, três, quatro, cinco e o aumento. Fiz dessa forma porque eu mostrei pra vocês que eu não queria que o aumento ficasse sobre aumento. Essa é a sugestão que eu deixo no vídeo, mas se você quer mais detalhes sobre isso, você que está iniciando, eu vou estar abrindo uma turma no próximo mês, já se inscreve aí, já me chama no zap, me chama nas outras redes que a gente conversa. E aqui pra finalizar, geralmente quando nós iniciamos, devido ao fechamento, aqui fica um pouco estranho, não é? Porque nós fechamos a carreira, e pra iniciar a outra aqui, ó, esse ponto aqui, que é o que nós levamos pra lá, a alcinha, você tem que lembrar de sempre pegar aqui embaixo, ó, entre um fio e outro. Igual nós fazemos nas outras, porque se você pegar mais embaixo, ele vai deixar um buraco na peça. Então, eu faço o meu último ponto aqui pra completar o total das minhas cinco, dos meus cinco pontos altos. Fecho aqui com baixíssimo, mais uma vez, pra reforçar. Olha aí, ó. Porque esse espaço aqui, ó, que fica, que nós vamos pegar na próxima. Alongo, e venho aqui do lado. Pra que ele deixe o fio perfeito, pra que ele deixe o ponto perfeito. Geralmente você ajusta um pouquinho mais pra ele ficar bem perfeitinho. E aqui, passei o fio pra lá, eu venho no mesmo fio, no mesmo espaço, pesco o fio, ó, levanto, faço a minha primeira corrente, a segunda, e venho aqui, ó, no próximo espaço, que nós já vamos começar a finalização. No próximo espaço, eu vou fazer um ponto alto. Nesse primeiro, é importante que você saiba que eu fiz um falso ponto alto aqui. Aqui, aqui eu fiz um ponto alto normal, nós vamos fazer quatro correntes, quatro, uma, duas, três, quatro correntes. Vou pular três de base, ó, um, dois, três. Um, dois, eu venho aqui no terceiro. Faço dois pontos altos separados. Faço as quatro correntes. Três, quatro correntes, laço, venho aqui na terceira. Uma, duas, venho na terceira. Faço ponto alto. Um. Venho no próximo espaço, faço outro. E continuo assim por toda a volta. Quatro correntes, um, dois, três, quatro. Laço, pulo os dois de base a um, dois, venho aqui no terceiro, fazendo ponto alto. Um. Dois pontos altos. E as quatro correntes. Continue assim por toda a volta. Estando assim, eu fiquei com dezessete bloquinhos de dois pontos altos. Aqui nesse último, eu precisei pular um. Ficou, no caso, três de base. Mas dá tudo certo. Então, você vem aqui, onde iniciou na primeira, no primeiro falso ponto alto, ó. Faz do mesmo jeito. Fecha com baixíssimo. Alonga. Um pedaço suficiente. Corta. E arremata. Eu vou fazendo esse mesmo esquema. Passo pra lá. E venho por aqui por trás. Não precisa muito glamour aqui, porque esse daqui vai ficar coberto. Mas se você quiser, ó. Passa ele pra lá e venho, ó. Da onde ele saiu o ponto, você pega e passa o fio por ele. Aí você pega aqui e dá um nó. Arremata, ficou perfeito. Vamos pegar outra cor pra iniciar o bico. Agora, eu pego a nova cor. Faço um nó inicial. Pegou, fixou o fio. Sobe três correntes. Faz mais dois pontos altos. Faz um ponto alto triplo. Olha, laça uma, duas. E tira três vezes, ó. Tira uma, duas, três. Sobe três correntes. Formando um picô, ó. Fazendo picô, volto aqui no pezinho do ponto alto triplo. Faço um baixíssimo. Laço duas vezes e faço ponto alto triplo. E faço os três pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos. Laço. E venho aqui no segundo, ó. Laço, tem esses dois pontos altos. Eu venho aqui no segundo. E vou fazer... Seis pontos altos nele. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Laço. Tem esse espaço aqui, ó. Entre um e outro. Tem esse espaço aqui. Eu faço dois pontos aqui. Um. Dois pontos altos. Laço. E venho no próximo. E venho aqui nesse outro ponto. Fazendo seis pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Dei a volta, ó. Aí eu vim bem aqui onde iniciou. Teste com baixíssimo. Laço e venho repetir o sistema anterior desse aqui. Três pontos altos. Laço duas vezes, faço ponto alto triplo. Um. Dois. Tirando três vezes. Faço as três correntes. Volto aqui pra formar o picô. Com baixíssimo. Laço duas vezes, faço ponto alto triplo. Um. Dois. Tirando três vezes. Laço e faço os três pontos. Alto. Dois. Aqui, ó. Já fiz os três. Três. Laço e vou repetir essa mesma situação aqui, ó. Venho no segundo ponto. Faço os seis pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Venho aqui, ó. Nesse espaço aqui do meio entre um e outro. Laço e faço os dois pontos altos. Um. Dois. Laço e venho pra esse outro lado aqui, ó. Pro outro ponto alto. Fazendo os seis. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Venho aqui onde iniciei o primeiro. Feche com baixíssimo. E dou continuidade. Vou deixar marcado aqui na descrição pra você voltar ao vídeo, se preferir. E então, maravilindos, olha essa lindeza, olha. Pra finalizar, aqui no último você fechou. Com baixíssimo. Vem aqui onde iniciou. Faz um baixíssimo bem ajustável. Alonga, corta e arremata. E por aqui por trás, ó. Passa num ponto à frente. E coloca aqui. Passa o fio por onde, ó. De onde ele saiu aqui. Você vai pegar ele aqui. Corta e arremata. Isso. Espero que tenham gostado, que curtam, que compartilhem o máximo em seus grupos de crochê. Beijos e até o próximo vlog. Tchau, 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 tchau. E aí E aí